Música As políticas públicas de incentivo ao parto humanizado foram tema dos Cenas do Brasil em março de 2015, o mês da mulher. A coordenadora geral de saúde das mulheres do Ministério da Saúde, Esther Vilela, destacou que o problema da cesariana eletiva é uma questão de saúde pública e vem preocupando não só o Brasil, mas também outros países. O problema da cesariana é um problema quase mundial. Vários países estão também preocupados com o aumento gradativo das cesarianas. No Brasil, esses índices são realmente muito altos, consideramos um problema de saúde pública e ele é fruto do modo como se configura a atenção ao parto e nascimento. O parto normal, muitas vezes, é desprovido de tecnologias que podem trazer mais conforto e segurança à mulher. Então, muitas mulheres encaram um parto normal quase como um castigo, um momento de dor e sofrimento. E a cesariana vira uma rota de fuga, quase como aquela promessa de um parto seguro e indolor. Uma promessa que não pode ser cumprida, porque não é verdade. Mas o mito da tecnologia e de que é na alta tecnologia que nós podemos ter segurança e mais conforto, ele existe em relação ao parto. Então, muitas vezes, a ideia é errada de que mais tecnologia é mais segurança. Na obstetrícia não é assim. Muitas vezes, a cesárea desnecessária, ela vai colocar a mulher mais em risco e o seu bebê também. O Senas do Brasil, você já sabe, vai ao ar toda quinta-feira, às 9 da noite, com reprise em horários alternativos na nossa programação. Você também pode acompanhar o programa na nossa página no YouTube. É aqui na NBR, a TV do Governo Federal.